Ela quer enxergar rapaz e quer deixar o bloco maluco Quando o DJ comandar, ela vai ajoelhar e vai mamar todo mundo Mamar todo mundo, mamar todo mundo, mamar todo mundo Novinhado topa tudo, mamar todo mundo Oba, 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 novinha, lindinha Oba, 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 vem de boca Oba, 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 novinha, lindinha Oba, 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 de boca É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas Ela quer enxergar rapaz e quer deixar o bloco maluco E quando o Didi comandar, ela vai ajoelhar e vai mamar todo mundo Mamar todo mundo, mamar todo mundo, mamar todo mundo Oba, 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 novinha, lindinha Oba, 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 vem de boca Oba, 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 novinha, lindinha Oba, 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 de boca É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas 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 É piro nas cadelas